Quando você diz que você e seu corpo precisam caminhar juntos, isso é claro pra mim, mas a mente vai pra outro lugar, a mente não fica com você o tempo todo. Você está sentado aqui, mas a mente pode estar em outro lugar e às vezes pode estar separada, às vezes pode estar com você, então, esta é a minha primeira pergunta e depois... Vamos com uma de cada vez. Ok. Agora, sua mente também não vai a lugar algum? Ela está aqui, pensando em alguma coisa. Ela vai a algum lugar? Sua mente não vai a lugar algum, ela está aqui e está pensando em outra coisa, mas ainda está aqui, não é? Nem seu corpo vai a lugar algum, nem sua mente vai a lugar algum, nem você vai a lugar algum, são sempre um conjunto composto. Se você quiser fazer alguma coisa, você tem que fazer algo que funcione para todos eles. Você não pode lidar com este separadamente, com aquele separadamente, com este separadamente. Eles estão sempre juntos, não é mesmo? Sua mente não vai a lugar algum, você a perdeu? É só que você está sendo enganado pela imaginação da sua mente. Está sentado aqui e imaginando algo. Não está indo a lugar algum, mas você está tão identificado e perdido que você pensa que a mente está indo a algum lugar. A mente não viaja a lugar algum, ela está totalmente aqui, não é? Você precisa entender isto. O motivo da sua mente continuar com pensamentos incontroláveis e intermináveis é que você se identifica com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com algo que você não é, então a mente está em atividade ininterrupta. Você se identifica com muitas coisas e está tentando parar sua mente. Estou lhe dizendo, se você tentar por um milhão de anos, isso não acontecerá. Não pode acontecer. Se você remover suas identificações errôneas, então verá neste momento que a mente será apenas como um espelho, não dizendo nada, apenas refletindo tudo. Assim deveria ser a mente. Sua mente é um mecanismo. Funciona melhor apenas quando há clareza nela, não é? Não é assim? Sua mente não está aqui para imaginar todo tipo de coisa extravagante. Isso é uma distração na vida. Sua mente está aqui para lhe dar clareza e profundidade na vida. Mas agora mesmo, a mente é apenas uma enorme bola de confusão. Simplesmente porque você se identificou com tantas coisas que não são você e agora está tentando contê-la, não há como contê-la. Você comeu comida muito estragada. Agora tem gás no estômago. Não dá para conter. Você comeu comida estragada. A consequência está aí. Você se identificou erroneamente com muitas coisas. Agora isso continua incessantemente. Você não pode parar. Não importa o que você faça. Você pensa em Deus. O próprio Deus o levará para muitos lugares. Agora você está sentado aqui e está tentando meditar, mas está pensando no seu bar ou no restaurante ou no seu amigo ou no cinema ou no que seja. Agora as pessoas lhe disseram, pense em Deus, tudo vai ficar bem. Se você pensar em Rama ou Krishna, então você vai ver. Você irá ao cinema com Rama. Essa é a natureza da mente. O próprio Rama levará você ao bar. O próprio Rama levará você ao restaurante. Você não pode parar isso. Por que você se identificou com coisas que você não é? Não há como parar. Portanto, o que está sendo feito aqui não é para controlar sua mente. É para trazer uma consciência do que você não é. Agora, para começar, a identidade mais fundamental é o seu corpo. Você se identifica com o seu corpo, as roupas que veste, seu penteado, sua barbicha também, não é? Muito identificado, não é? Sua esposa, seus filhos, sua família, sua educação, sua religião. Um número infinito de identificações. Com todas essas identidades, você quer uma mente tranquila. Não existe tal coisa. É por isso que lhe oferecemos um dispositivo simples chamado Shunya, onde você cria uma pequena distância da mente. Uma vez que a distância acontece, mesmo que seja uma mente barulhenta, ainda assim não importa. Desvinculando da mente. Uma vez que você se desvincula da mente, você se desvincula de toda a identidade, porque é a mente que fabrica as identificações, não é? Então, não pense em todas essas coisas. Apenas use o dispositivo. Coisas vão acontecer. Coisas que você não imaginou irão acontecer. Coisas que você não imaginou irão acontecer.